que emana a paz agora também pelo Facebook, nós estamos agora Facebook e também pela web rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana a paz aqui de Natal para todo o planeta Terra, tanto pela web rádio Estação da Luz como pelo Facebook Estação da Luz e hoje é 19 horas como sempre ocorre o programa Estação da Luz e uma alegria muito grande porque o nosso irmão Mário, nosso irmão Niverton, Mário, lá de Ubatuba, São Paulo, Niverton, aqui da nossa terrinha, está conosco e o nosso irmão Mário vai vir fazer o programa aqui com todos nós e vai falar de dois livros muito interessantes, pelo menos os títulos são, eu estou aqui curiosíssimo e com a caneta já após para anotar tudo porque depois a gente leva isso lá para frente, mas a web rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. Boa noite meu amigo Mário Manzei, como é que vai essa força, como é que vai aí o nosso São Paulo? Pelo pelo que eu estou vendo, você está com calor danado, não é que está aí com roupa de praia? Boa noite Tavares, boa noite Niverton e boa noite aí aos nossos ouvintes dessa rádio aí que já está despontando aí no cenário espírita. Para nós é uma grande alegria estarmos aqui reunidos em nome do Cristo e aqui realmente está começando a ficar friozinho, né? Diferente daí, com certeza. Ah, frio aqui é 25 graus, né Niverton? Aí o nosso irmão, além de palestrante, de trabalhador espírita, de escritor, também tem a rádio, né? Sementes da Boa Nova, também uma rádio que se divulga os postulados do Espiritismo. Mas meu amigo Niverton, boa noite, muito obrigado. Cadê a Ana Conceição e os netos? Boa noite Mário, boa noite Tavares, uma alegria estar aqui de volta. Dona Conceição está cuidando dos netos. Mas uma alegria estar aqui com vocês. Que Deus nos abençoe para os trabalhos dessa noite. E ilumine nosso irmão Mário, para que ele venha trazer todo o conhecimento, todas as possibilidades de esclarecimento aqui para nós, que isso é muito interessante. Falamos aqui em off, disse que tem um livro dele que está, está para sair aí, se passa no Maranhão, que é a terra do meu pai, é onde a minha filha gosta. Então, isso já me deixou mais, mais colado com você. Mas, meu amigo, é um programa espírita, por ser um programa espírita, dentro de uma rádio espírita, nós temos que pedir autorização, pedir permissão. E aqui no planeta Terra, essa permissão, essa autorização, nós conhecemos como prece, como oração. E eu gostaria muito que você pudesse ser o nosso portador, né? De rogativo em forma de prece, para que possamos, em nome do Cristo, abrir os nossos estudos dessa noite, meu irmão. Muito obrigado e, por favor. Tá certo. Então, neste momento, vamos elevando os nossos pensamentos a Deus Pai, Todo-Poderoso, Senhor de nossas vidas. E ao nosso divino Mestre Jesus, irmão maior, modelo e guia. E também aos nossos benfeitores, que conosco convivem. Fogando a esses nossos irmãos, que nos abençoem e nos ilumine. Envolva os nossos corações, de forma que possamos estar, neste momento, tranquilos, serenos, harmonizados, para podermos conversar a respeito da doutrina, trocar ideias, informações, mas que, acima de tudo, possamos colocá-los em prática em nossas vidas. Abençoa, Mestre Jesus, a cada ouvinte, a cada irmão que está conectado conosco e também a todos aqueles que são filhos de Deus. E assim, tão agradecidos que estamos por esse momento, vamos orando a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. É isso aí. Mas graças a Deus e muito obrigado, meu amigo, por você ter cantado a mais bela sinfonia que esse planeta já ouviu, sinfonia divina que a gente conhece como oração dominical. Jesus caprichou quando a fez, né? Meu amigo Niverton, eu tenho certeza que você preparou algo de bom aí pra gente. Eu quero que você diga aí pra passar pro grande público, né? Sim. Nós vamos fazer do livro Evangelho Segundo Espiritismo, no seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, né? O item 1. Aqui nós temos três passagens, né? Uma de São Mateus, uma de São Lucas e duas de São Lucas na realidade. Então, vamos lá. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Este é um trecho que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. E um outro. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora atendes fome. Porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação deste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. estes dois trechos do Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, versículo 20, 21 e 24 e 25. Então, meus irmãos, Jesus nos trazendo as bem-aventuranças, vai nos mostrar, vai nos dizer que bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E ele nos diz isso para nos ensinar que temos que ter fé no porvir. Temos que ter fé nas promessas que ele nos deixou e que virão. Nos ensinou que aqui na Terra, todo aquele que chora, que sofre, seja por que motivo for, isso é temporado. A consolação, ela virá. E, como ele mesmo diz, virá. Então, tem aventurados os que choram, porque serão consolados. E esse consolo, meus irmãos, virá quando nós estivermos preparados para receber as alegrias do céu, as alegrias do mundo espiritual. E isso, meus irmãos, depende do esforço de cada um de nós em seguir o caminho do bem, em buscar nos aprimorar, nos melhorar, enquanto filhos de Deus, enquanto irmãos, né? Nós temos que buscar essa melhoria em nós. E como fazer isso? E aí, o próprio Jesus é quem nos dá o caminho, não é? Respeitar o próximo, amarmos uns aos outros, perdoar as ofensas, sermos tolerantes com aqueles que são diferentes de nós, buscar avaliar o que é que cada um de nós ainda tem, que atrapalha o nosso desenvolvimento espiritual. E nesse trabalho interno, de cada um de nós, que cada um tem que buscar, nós temos que procurar ver não só o nosso lado, o que nos falta, porque, na medida em que nós podemos contribuir com os nossos irmãos, através do exemplo, que nós façamos isso. E assim, meus irmãos, ensinando, através do nosso exemplo, diante de todas as dificuldades que nós passamos, que temos que passar calmos, tranquilos, mostrando a todos, que nós acreditamos nisso que Jesus falou, que nós um dia seremos todos consolados, de acordo com o que ele diz. Jesus disse que, certa vez, se você quer saber a verdade, escuta o que é que eu digo, né? Escuta a minha voz. Então, se Jesus veio nos ensinar, veio nos mostrar que nós seremos um dia consolados, então tenhamos paciência, tenhamos tranquilidade para enfrentar as dificuldades do dia a dia, os nossos sofrimentos, toda maldade que ainda existe no mundo, porque tudo isso é temporário. Deus nos criou para sermos felizes. Se nesse momento estamos passando pelas dificuldades do dia a dia, não é? Isso tem um motivo. Primeiro, um aprendizado, para que a gente possa se desenvolver espiritualmente. E, ao mesmo tempo, faz com que a gente se livre, se expulgue todo o desequilíbrio, vamos dizer assim, espiritual que a gente tem. Então, meus irmãos, é um trabalho lento, é um trabalho dia a dia, mas que, com fé em Deus, nós vamos conseguir vencer essas imperfeições. Tudo isso de mal que existe ainda em nós e no nosso planeta. Então, acreditemos quando Jesus diz, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Acreditemos nele e colocamos isso como um lema de fé em nossas vidas e, certamente, nós conseguiremos passar por todas essas agruras do mundo de uma forma muito mais tranquila. Ok, meus irmãos? Agradeço a oportunidade e Deus nos abençoe a todos. Muito bem, meu amigo, adorei a sua parte, mas agora, meu amigo Mário, vamos conversar. Primeiro, eu queria saber, antes de tudo, o Batuba é a cidade que você hoje trabalha dentro da área espírita e você faz parte do Centro Espírita Joana de Ângeles e também tem a web rádio Sementes da Boa Nova. A gente vai falar do livro, mas eu gostaria que você começasse falando um pouquinho da sua casa, onde é que ela funciona, quais os dias de atendimento, né? O que é que ela oferece e também a rádio, né? Que é que nós temos aí na rádio Sementes da Boa Nova. Boa noite, meu amigo. Então, boa noite para todos, mas antes eu queria dizer que o Everton fez aí um brilhante resumo do Sermão do Monte, né? Parabéns aí pela sua elucidação. Bom, eu sou militante espírita há 37 anos, comecei numa casa lá em São Paulo e lá a gente fez um trabalho que marcou a minha vida e que eu trouxe para depois para cá, que é o trabalho de assistência aos moradores de rua. E dali que surgiu essa, vamos dizer assim, essa paixão, né? De ir até onde está o sofrimento e de alguma forma tentar minorar. E aí depois a vida nos conduziu para outra cidade e a gente acabou também realizando o trabalho que a gente fazia lá em São Paulo, aplicando na cidade de Ubatuba, que até então não existia. E a gente participou de, da formação desse centro atual, a qual nós hoje somos dirigentes, né? Mas a gente já trabalhou em outras duas casas espíritas aqui da cidade. Mas o mais importante é que com o passar do tempo nós fomos formando um grupo coeso, conciso e que sempre desejou ir além, né? De apenas frequentar um centro. Então a gente começou a criar muitos eventos, né? E essa foi uma marca que é importante desse grupo, porque passou a ter a divulgação da doutrina espírita de uma forma mais ampla. Nós criamos alguns eventos, em especial um evento que nós chamamos de Efeúba, que é o encontro da família espírita em Ubatuba e que hoje, sem dúvida, é o maior evento do litoral norte, né? Do estado de São Paulo. É um evento de fim de semana inteirinho, onde nós fazemos num sítio paradisíaco, que tem montanha, cachoeira e perto do mar, onde tem um encontro de toda a família espírita, né? Com atividades desde crianças, adolescentes, mocidade e também para os adultos. Todos os tipos de eventos, oficinas, palestras, nós temos música, teatro, enfim, lançamento de livros. Então é um evento que marca e consolida a divulgação da doutrina espírita em Ubatuba. Além desse evento, nós criamos outros importantes, que é o CCUBA, né? Que também é o Seminário Espírita de Ciência e Educação em Ubatuba. Nós trouxemos já pessoas muito importantes, o Paulo Frutuoso, né? E outros também, e que sempre com uma, vamos dizer assim, com uma ideologia voltada para a ciência e o espiritismo. E isso foi dando uma certa solidez para esse grupo e a gente acabou, então, fundando o Centro Espírita Joana de Ângeles. E lógico que para isso ser mais diversificado, não poderia deixar de ter a Rádio Espírita, né, Tavares? Você sabe que a importância que é a divulgação da doutrina através desses veículos. A gente ainda aspira também um jornal, né, porque dentro da nossa, nossos objetivos está uma editora também. E com um jornal aí, ou mensal, ou a cada três meses, enfim. Mas a gente aspira também ter esse veículo, além, é óbvio, da rádio. Então, devagarzinho, nós vamos aí, dando a nossa parcela, a nossa contribuição. E eu, desde alguns, uns 18 anos, eu comecei já a sentir essa necessidade de psicografar. Mas os livros vieram há cinco anos atrás. E eu comecei, então, com um primeiro, que nem imaginei que ia acontecer, porque a gente já fazia a psicografia descompromissadamente, né, com mensagens. E a gente sabe que isso é importante porque faz parte do treinamento. Mas jamais eu pensei que algum dia ia começar algo assim mais maior, né. E aí, então, num primeiro momento, o modus operandi do irmão Metelo, que é esse irmão que nos assiste. Ele me mostra as cenas todas, que mais, geralmente as cenas mais difíceis, né, mais pesadas, assim, de sofrimento. E esse primeiro romance trata-se de uma história de um imperador romano, chamado Galieno, né, ou Galienus, como se fala em latim, e que sucedeu o pai dele, que é o Valeriano. E ele foi um imperador importante dentro da doutrina cristã, porque quando o pai dele estava no poder, o Valeriano, ele elaborou alguns éditos de perseguição, né, porque já havia muitas perseguições. E as perseguições, uma hora arrefecia, outra hora não. E o pai desse Galieno, ele fez perseguições duras, né. Mas quando assume, então, o Galieno, ele tem um sonho enigmático, e nesse sonho ele reflete um pouco e ele publica o primeiro édito de tolerância. E graças a esse édito de tolerância que a igreja romana, né, cristã na época, porque ainda não tinha essa designação, ela fica 40 anos sem receber perseguições, e aí ela amplia a sua rede, né, começa então a se criar vários pontos, várias pequenas células religiosas, graças a esse édito de tolerância. E depois, mais pra frente, quando entra o Diocleciano com a tetrarquia, e aí, novamente, a coisa aperta, e aí se estabelece a maior perseguição. E aí, na segunda parte do livro, tem as consequências, lei de causa e efeito a respeito dessas atitudes, os personagens em questão, a qual havia na época muita corrupção. Então, é um livro histórico, né, com passagens muito interessantes e reais a respeito da história. Eu aprendi muito com isso, tive que estudar bastante, porque nós temos que fazer sempre, você, eu não sei, Tavares, mas eu acho que você também é médium de psicografia, e você sabe que a gente tem que ter um cuidado tremendo naquilo que a gente coloca, né, a gente tem que ter todo um controle, checar as informações, saber se isso é pertinente, se as informações são coerentes com a doutrina espírita. Então, eu aprendi muito e tive que fazer muita pesquisa e estudar, porque eu recebi as mensagens, vinha para a minha casa e se debruçava em cima dos livros, em cima da internet, para pesquisar e checar se aquilo era verídico mesmo, se batia ou não. Então, foi uma experiência muito interessante. E, na sequência, ele foi me ditando outros, porque quando eu achei que o livro havia acabado, o nosso irmão Metello, na sequência, sem pestanejar, já me mandou a segunda obra e depois a terceira e a quarta e assim sucessivamente. Então, para mim, está sendo uma experiência muito interessante e tem aprendido muito com essas mensagens. O segundo livro, ele é a Abadia de Aragosta, que também nós lançamos, né, pela editora Dozelli, de São Paulo. Ele fala uma época muito importante, né, que foi a época dos reis católicos. A gente sabe que esse epiteto, né, de reis católicos, porque esses dois reis, eles deram um incentivo muito grande para a igreja, na época espanhola. E foram eles que, de alguma forma, permitiram, né, que o Tribunal do Santo Ofício se instalasse com toda a força. Além disso, né, eles fizeram aí, através do apoio ao Cristóvão Colombo, a possibilidade, né, de Colombo descobrir aí as Américas com as suas viagens intercontinentais e fazer a Espanha um país riquíssimo, né, talvez da época o mais poderoso, por causa de todas essas coisas. Então, esse livro também traz aí algumas relações de causa e efeito, alguns personagens envolvidos dentro dessa trama e sempre revelando, na sequência, as consequências dos atos, né. Então, o nosso irmão Metello, ele tem essa meticulosidade, ele preza, né, por mostrar sempre essa situação. Fez, teve a sua consequência. Então, fica um romance com muita, muito dado, doutrinário, com muita clareza, né, e isso me deixa contente e, ao mesmo tempo, me aumenta a responsabilidade. E temos os outros livros, na sequência, que o terceiro fala sobre a civilização maia, que também foi um espanto para mim, porque eu não sabia absolutamente nada da civilização maia, né, e a partir do momento que ele começou a ditar e eu comecei a pesquisar também, e falando aí do problema da invasão dos espanhóis, né, de como os espanhóis fizeram para, de alguma forma, destruir essa, essa civilização que foi tão enigmática, né, porque eles foram, talvez, um dos médiuns mais poderosos de todas as civilizações. Aquelas questões de astronomia, né, de física e tantas outras coisas que a civilização maia trouxe, tudo isso foi também de ordem mediúnica. Mas, ao mesmo tempo, também foi um povo muito cruel, né, faziam muitos sacrifícios, tinha muito a história do sangue. E aí, com essa, com essa, com esse livro, eu entendi mais que perfeitamente o porquê de tudo isso, né. O quarto livro, que ainda não publicamos, é esse que você comentou, Tavares, que se passa aí em São Luís do Maranhão, a respeito da, da escravidão na época, né. Também o modo sui generis de metelo, né, de, de começar o livro, me mostrando uma cena que fica marcada na minha tela mental até hoje, de um escravo sendo colocado a sua cabeça numa, numa tigela de melaço fervente, né. Então, é, é assim que ele opera. E o último livro é, esse último que tô terminando, né, tô na fase final dele, que fala de Dom Pedro II, fala da República, então são sempre livros históricos, né, essa é a pegada aí do nosso irmão Metelo. É isso aí. Maravilha, meu amigo. É, nós já temos, é, é, adorei o resumo que você fez, nós já temos aqui a, alguma, algumas perguntas no ar, em relação, mas antes disso, deixa eu falar um negócio pra você. Minha amiga Lilian, Derson, Marília, é, deixa eu ver aqui, Marília, é, Elayne Sueli, como você deve conhecer, a turma boa aí, tá ali acompanhando aqui pelo Facebook, Mara Vanderlei, mandando aí vibrações maravilhosas pra você e pra esse livro. E o nosso irmão aqui, Júnior, Cadeira Cativa, aqui, é, deixa eu só um momento, deixa eu só botar aqui na tela. Deixa eu botar aqui. É aqui de Nova Parnamirim, ele faz a seguinte pergunta, Júnior de Nova Parnamirim, nesse livro, deve ter sido o primeiro, você também participou como personagem na época, porque você falou que era Roma, antiga, aí, quer dizer, você, é, o irmão Martelo, né, ele diz alguma coisa, porque, porque, é, normalmente, os livros, os romances de Chico, alguém que participava, que tinha tido participação, chegava muito próximo dele, até pra facilitar, é, você também sente isso? Acho que é o que o nosso irmão Júnior está a lhe perguntar, meu querido. Então, essa pergunta que eu faço a mim mesmo, né, mas a verdade é que eu sempre tive algo diferente com Roma, adoro, amo assistir aqueles filmes que falam de Roma, sempre tive algo diferente, né, com essa civilização, com esse império. Então, meio que provavelmente eu devo ter participado de alguma forma ali, né, e não consigo identificar no romance qual personagem eu seria, mas eu tenho certeza que vivi aquela época lá, na minha tela mental, eu vejo cenas de um passado distante, mas no romance não consigo identificar se eu fui ou não algum dos personagens que estão lá, mas eu tenho certeza que eu vivi naquela época. Assim como eu tenho certeza, como eu vivi na época ali, da, quando eu te falo da, daquela cena do, do escravo que é colocado a sua cara na tina de melaço fervente, né, e eu tenho uma espécie de déjà-vu com um forte lá de São Luís, que eu, eu tenho medo até de chegar perto desse forte, né, então com certeza eu, eu participei disso aí, de alguma forma. Certo, mas me diga uma coisa, você falou, é irmão Matelo, né? Não, é Metelo. O nome? Metelo. Metelo, Metelo, Metelo. Ele, ele, ele começa, como você falou, em todos os livros, ele começa lhe dando uma imagem forte, e a partir dessa imagem forte, ele, ele, é como se fosse aqui, a gente, o sul do papo aqui no Nordeste. Mas como é, é a forma de criação? É uma vez por semana? É como é que ele faz? É, 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 um dia específico, ou você, a qualquer hora ele pode mandar uma mensagem. Como é que funciona esse processo de criação, principalmente desses livros que já estão aí editados, né, o Galênio e a Abadia? Não, ele é bem sistemático e disciplinado, né, é o dia e hora marcado. Então, o nosso trabalho de psicografia é todo sábado, e são duas horas de psicografia. Então, eu não posso sair dessa, dessa disciplina, já, de algumas formas, já tentei perguntar e questionar, e não tive nenhuma retorno nesse sentido. E outra coisa interessante que acontece, os livros, eles vêm completamente em forma aleatória, né, as histórias, elas não vêm concatenadas, não tem uma sequência. Então, as mensagens, elas vêm, vem o começo, depois vem o fim, vem o meio, vem completamente como se fosse uma espécie de quebra-cabeça. Mas aí, na hora que eu começo a juntar, eu vejo que encaixa tudo, uma coisa impressionante. E aí, certa feita, eu perguntei para ele mentalmente o porquê que ele agia desse jeito, porquê que as mensagens vinham dessa forma. E aí, ele foi claro e sucinto, ele disse que era para mim não interferir na história. Então, eu aprendi a trabalhar assim, né, só um dos romances é que foi linear, que foi direto, que foi esse da, do, de São Luís do Maranhão, que chama Terra Brasilis, né, mas os outros todos foram desse jeito que eu te falei. No começo foi muito estranho, me deixou muito, assim, sem chão, porque era a primeira vez que eu estava psicografando um livro e dessa forma, né, aí eu não sabia se as coisas iam se juntar, se ia ter um enredo correto, se não ia. Então, foi, para mim, foi um grande aprendizado. Lívio, Lívio, então você tem alguma pergunta? Que a língua minha aqui está aqui, né? Você tem alguma coisa para perguntar ao nosso irmão? Nós temos aqui uma pergunta que já dá... Só aproveitar, Mário, e gostaria de ter essa dúvida com você. A gente sabe que o irmão que trabalha com você, você já falou que é bem metódico, né? Aquele horário, tal coisa, mas me diga, você é aquele médium, é curiosidade, né, pessoal? É o médium consciente, você fica consciente, já que ele disse para você não interferir, ele coloca as informações não em sequência, não é? Mas aí você, nesse trabalho, você está consciente, não é? Ou você fica inconsciente? Você pode esclarecer isso para a gente? Só curiosidade. Não, eu sou consciente, eu tenho a plena consciência do que está acontecendo e por isso da possibilidade de eu interferir, né? E, mas ao mesmo tempo, essa consciência talvez facilite determinadas coisas, porque quando o espírito propõe uma ideia, né, e o médium, no caso consciente, é receptivo e já, de alguma forma, vivenciou aquela ideia ou tem aquele contexto já assimilado dentro da sua psique, porque isso é uma forma facilitadora para a entidade que está se comunicando, porque ele não vê entraves nesse sentido. Mas aí algumas pessoas podem dizer que isso também facilita o chamado animismo, né? E nós sabemos que, dentro do contexto chamado mediunidade, é sempre um tratado de parceria, onde nós, como médiums, contribuímos com o nosso substrato, o nosso substrato psíquico, com o nosso vocabulário, com ideias pré-amortecidas dentro de nós, mas a ideia que o espírito se propõe, no caso a história, é sempre dele, né? Só que ele precisa de um instrumento, ele precisa de um veículo, de um meio para que isso aconteça. E se esse meio não for favorável, não for suscetível, e aí os entraves que o espírito encontra é muito grande. E aí, então, muitas vezes, acaba sendo algo entruncado ou algo que não tem uma solução de continuidade. Então, a mediunidade, ela é bem interessante nesse aspecto, né? Eu tenho um questionamento. Já que ela é consciente, você fala que a psicografia é um sábado à tarde, são duas horas, no momento em que você está psicografando, você só psicografa, ou você tem outros tipos de mediunidade que ali são despertadas na hora, como a audiência, ou a visão, é só mesmo a psicografia simples e normal? Não, no dia em questão, o objetivo é só a psicografia. É lógico que, em alguns casos, como eu te falei, que ele me dá essa evidência da situação ali que vai ser apresentada. Mas, nesse dia em especial, eu me dedico somente à psicografia. E, outros dias da casa, a gente trabalha outras manifestações, mas esse dia em especial é somente à psicografia. Tem uma pergunta aí, né? Júlio, Cidade Alta, como se apresenta para você o Espírito Metelo? Então, isso é bem interessante, porque ele se apresenta como uma entidade veneranda, né? Uma entidade, assim, já de idade avançada, em que cria um aspecto respeitável, né? E a própria forma que ele se aproxima e, de alguma forma, ele dá uma mensagem psicofônica, ele tem um jeito especial de falar que logo já a gente já identifica que é ele, né? Então, ele se apresenta, assim, como um senhor bem velho, né? Eu quero só complementar, mas em trajes normais, de um ocidental, de um oriental, de um romano, que é um senhor de uma certa idade, mas... Como? Porque aí ele escreveu um livro que um na Espanha, outro em Roma, um no Maia, então, é apenas um senhor de idade. Então, eu só vejo o rosto e o cabelo, nunca vi o corpo, nunca vi a parte dos trajes, mas eu vi já a cara, né, com aquela cabeleira veneranda, longa. Muito bem. Nós temos aqui uma pergunta... No início, falou do negócio da rua, disse que em São Paulo, 30 e poucos anos atrás, trabalho com os moradores de rua, né? E que levou, parece que, aí, para Ubatuba. E aí, como é que está nesse tempo de não poder sair, está meio recluso em casa? Como é que anda esse trabalho? Porque a necessidade da rua continua, né? Acaba lá, está o Deus dará da sorte de pessoas que vão, evangélicos, espíritas, católicos, enfim, que vão lá fazer a solidariedade humana, né? Então, o que aconteceu aqui foi o seguinte, quando iniciou-se esse... essa celeuma aí a respeito da pandemia, a prefeitura tomou uma atitude de recolher todos os moradores de rua e levar para uma escola, né? E aí, nesse momento, então, nós levamos os nossos alimentos para a escola, levamos algumas coisas para lá, para auxiliar esse pessoal, porque eles ficariam ali reclusos, né? Num ambiente mais seguro. E aí, então, a gente parou de levar para a rua, porque eles já estavam lá, e a gente começou apenas a sustentar a manutenção dos alimentos lá dessa escola, em parceria até com igrejas e com outras entidades civis sociais, né? Mas o que aconteceu? Como começou essa história do recolhimento e as pessoas ficarem sem emprego, a gente já assistia 21 famílias, né? Mas a gente começou a receber pedido direto de cesta básica, e a gente, então, começou a ir levar as cestas, e a gente acabou adotando um assentamento, né? Que tem uma invasão que tem aqui na cidade de Ubatuba com mais de 42 famílias. E a gente, então, uma vez por mês, nós fazemos várias cestas, nós fazemos várias coisas e vamos levando lá para eles. Sempre com todos os cuidados, usando máscara, né? Usando álcool em gel, tendo aquela preocupação ali da gente tomar todo o cuidado com os nossos trabalhadores, né? Porque não é brincadeira, gente. A coisa é séria mesmo. É bastante séria. É, nós falamos para você que nós trabalhamos aqui na pomada do vovô Pedro, e um dos amigos nossos veio a falecer o senhor Jair D'Aloz, fazia parte do grupo de risco, né? Mas ele veio a desencarnar faz uma semana justamente dessa possibilidade do corona. Então, tem que ter realmente, né? O amor deve ser levado ao extremo, mas com cautela, com cuidado, para que não ocorra algo pior, certo? Niverton, você tem alguma coisa para perguntar? Que eu tenho aqui uma e tenho mais outra. Fique à vontade, pode ir. Muito bem. Nós temos aqui... Sim, a do Júnior. Júnior de Nova Parnamirim volta a perguntar onde adquiriu os livros, né? São dois até agora que estão editados, né? Isso, os outros que você falou ainda estão no prelo, ainda vão ser editados, não é isso, querido? Ele diz para mim que nós temos que publicar um por ano, né? Então, agora, em abril, nós publicamos o Abadia de Aragosta, e agora, então, só no ano que vem, o quarto livro. O terceiro livro, desculpa. Mas para adquirir os livros, né, é só entrar no nosso site, depois se você puder colocar aí na legenda, é www.sementesdaboanova.org. Entra lá, nós temos a loja virtual. Lembrando sempre aos nossos queridos ouvintes, aos ouvintes aí do Tavares, que toda a renda do livro é revertida nas nossas obras assistenciais, né? Nós não temos nenhum direito de ter qualquer vantagem pecuniária a respeito disso, porque, como Jesus disse, o que é de graça, de graça dai. Então, tudo que vem é revertido em benefício dos carentes, tá certo? Maravilha. Então, é www.sementesdaboanova.org. www.sementesdaboanova.org. Tá certo? Deixa eu só botar aqui, passar para você e fazer org. Pronto, deixa eu ver aqui se saiu direitinho. Verifica aí, meu amigo. Deixa eu só passar aqui para você. É este? Tá certo? Este é o nome eficiente. É isso aí, Tavares. Muito bem. Mamãe também acha isso, sabe? Sempre achou, nunca vi, né? Ela até disse que eu não tenho orelha grande, minha orelha do meu menino é tão pequenininho, e não sei por que falam isso. Meu amigo, nós temos aqui uma outra pergunta. Deixa eu ver se eu consigo colocar, Jesus. É essa? Não, não. Aqui é a semente. Eu acho que eu apaguei. Eu apaguei a pergunta. A pessoa que mandou, repete aí para mim, porque eu acho que aqui por onde eu fui fazer... Sim, está aqui. Júnior de Nova Panamirim. Não, já falei. Ela adquiriu... Essa já foi, né? Essa já foi. Cadê? Se você lembrar de cabeça, pode dizer aí. Não, não. Estão lembrando, não. Está aqui. Sim, Sérgio de Piun. Está aqui, Sérgio de Piun. O tema do segundo livro, o tema do segundo livro, com mais detalhes. Sérgio de Piun. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. O nome do livro, como a gente já falou, chama-se A Abadia de Aragosta. A Abadia de Aragosta, né? Foi uma instituição muito importante no século XVI, ali, na Espanha. Está passando aqui embaixo. É que eu botei aqui para baixo. me desculpa. Qual o tema do segundo livro, com mais detalhes, né? Eu acho que ele gostou da Abadia. E aí, a Abadia, né? Ela é a história dessa instituição, que ela forma, né? Os sacerdotes. Mas, ao mesmo tempo, ela mostra ali o lado ruim, né? Da religiosidade de algumas pessoas. E, ao mesmo tempo, as consequências do fato de determinadas posturas da época, né? Boa noite aí, meu queridinho. É o método nível, né? É bonito. É isso aí. Parabéns. E o que que acontece? Como a Espanha, pela subida no poder, né? Dos reis católicos, eles ganharam muita força porque eles conseguiram colocar um Papa, né? Lá do Papa Espanhol, na época. Lá eles conseguiram, o Borja, né? Conseguiram colocar ele ali. E, então, isso favoreceu muitas coisas. E, naquela época, gente, infelizmente, a religião e a política estavam muito ligadas, muito unidas. Era praticamente uma coisa só, né? E, em vista disso, como a abadia era uma instituição muito importante na época, então, há tramas que ocorrem lá e essas tramas, necessariamente, geram repercussões. E sempre existe o mocinho da história, né? E o mocinho passa por várias dificuldades, perseguições. E, na segunda parte, há a consequência dessas perseguições e, vamos dizer assim, a consequência também das ações ruins que aqueles religiosos tomaram. Então, é interessante porque mostra, né? A realidade de uma fase da época da igreja, mas mostra também que havia muitos irmãos com o maior sentimento positivo, com a maior vontade de ser, de realmente falar o que o Cristo pregou, né? E existem também revelações importantes a respeito do modus operandi, da parte mais cruel, né? Dos calabouços, enfim. Porque, naquela época, o Tavares, infelizmente, a igreja tinha força de polícia, né? Ela podia instaurar um inquérito, podia entrar na tua casa, podia arrebanhar seus bens e colocar você num julgamento sumário, né? Coisa que, hoje, nem a nossa justiça tem essa possibilidade, assim, de uma forma tão contundente. Mas, naquela época, infelizmente, a igreja tinha esse poder, né? Esse poder que acabou trazendo aí mazelas até hoje. Inclusive, uma curiosidade, Otavares, Há 18 anos atrás, eu fui num centro espírita e essa, e uma das dirigentes do centro, do nada, ela virou pra mim e falou, olha, você foi fulano de tal, deu o nome completo desse fulano, disse que eu fui um frei beneditino e deu a época que eu fui isso e exatamente a época em que se passa essa história. Então, você vê, há 18 anos atrás, mas isso é, isso é normal, meu amigo, né? Isso é normal. É, estávamos conversando lá na federação com um amigo e começamos a falar na, na, na criação das taxas de chancelaria, né? Que é aquelas taxas do pecado e o valor do caso, né? E o amigo começou a, fraternalmente a falar mal, né? E eu fui ajudando o cabo, aí nisso um amigo nosso disse assim, ó, o Espírito está falando que foi você e você, um fez e o outro, um teve a ideia e o outro escreveu, menino, pensa nos cabos que começaram a abordar de assunto na hora. É, é perigoso. É perigoso. outra vez também, eu estava no programa de rádio junto com a amiga Arinaldo, ele começou a falar da igreja, né? Fraternalmente, esperando o entrevistado e daqui a pouco aí chega o entrevistado, aí, subindo assim as escadarias, aí ele vem, esse engraçado, dois ex-padres falando mal da igreja. É, tem que tomar cuidado. Muito bem, a Lu do Alecrim, deixa eu ver aqui como foi que eu vou ter, meu Deus, ela. Estou apanhando aqui, pronto. Chega. Lu, deve ser isso, do Alecrim, é um bairro aqui, bem interessante aqui, Natal. Você sente alguma coisa quando psicografa? Porque, eu estava até com vontade, eu estava até com vontade de fazer essa pergunta, quando você falou da questão do escravo e a tina quente, né? Em que a cabeça dele é colocada. Isso, você sente verdadeiramente como se tivesse vivido aquilo ou sente alguma coisa? Por que eu estou perguntando isso? Porque no livro de Ivone A. Pereira, Ivone Amaral Pereira, Memória do Suicídio, ela sentia, ela passou 30 dias internada justamente por problemas da psicografia. Nesse caso, é mais light para você ou também você vai sentindo as possibilidades? Guardadas as proporções, eu venero a Ivone. Depois de Chico, para mim, ela é a melhor. Ela tinha uma condição toda especial, né? Ela se desdobrava, aí o espírito mentor dela mostrava em loco para ela, né? As situações e as cenas. mas o Metelo só faz isso, é a primeira só, é uma visão única, é a primeira de começar, de todas as obras foi assim, e algo para me deixar chocado, né? É como se quebrasse uma espécie de clima psíquico para me voltar para aquilo que ele quer me mostrar. Mas o que eu sinto, né? num primeiro momento, é um sentimento de êxtase, assim, uma coisa muito gostosa, Algo diferente do normal. E quando começa, né? A engatar a mensagem, eu começo a escrever mais rápido, né? Chega uma hora que a letra é tão horrorosa que às vezes até eu não... Fica difícil para mim entender. Mas quanto mais conectado a gente está, mais a gente sente, né? Vamos dizer assim, um bem-estar, uma coisa agradável, algo diferente. É difícil explicar. Meu amigo Nívio, algum questionamento para o nosso amigo? Não, é isso que ele falou. Me veio à mente que, assim, então você já percebe pelo tempo que você trabalha com o irmão espiritual, você já sabe a energia dele. Então você, até sem ver, você sente que é ele. Pela energia, pela experiência que você já tem de convívio com ele, você já sente que é ele, pela energia. Então, aí só, Niverton, olha só como é as ciladas, tá certo? Já por três ou quatro vezes, eu amassei tudo o que eu recebi, porque a princípio eu pensei que era dele, tá certo? mas depois, com calma, lendo com tranquilidade, com serenidade, dentro da razão, eu percebi que aquilo não provinha dele, né? Mais que no primeiro momento, eu achei que vinha, cara, então você vê como é difícil, né? Por mais experiente que o médium seja, gente, é complicado, né? É uma sutileza muito grande e, por isso, do cuidado, do estudo, né? Da crítica que a gente tem que ter, eu sempre peço para as pessoas que lerem o livro, me retorna, me dá uma, né? Um feedback a respeito, né? Porque tudo isso contribui para a gente tomar muito cuidado, porque é muito sutil, né? É óbvio que nós não estamos falando aqui de um Chico Xavier, de uma Ivone A. Pereira, né? Eu sou um humilde Mário Mazzei que está começando ali a sua estrada com muita dificuldade, com muitas vicissitudes, enfim, com um monte de problemas, mas eu aspiro ser melhor, aspiro acertar e, por isso, desse cuidado. E, às vezes, gente, não é fácil, a gente cai mesmo, como aconteceu nessas quatro vezes que eu amassei tudo, joguei fora e fiquei muito bravo comigo mesmo por ter permitido acontecer isso. Meu amigo Mário, não se preocupe, não, que eu tenho um amigo francês que chegou lá na cadeira um dia e acabou, começou a psicografar, para o meu irmão Voltaire, João Maria Arbolto, Voltaire, mas ficou feliz, pensa num caba feliz, aí na segunda noite voltou de novo, voltou Voltaire, aí na terceira Voltaire já estava meio assim, meio corintiano, meio palmeirense, ele disse, você é o caba, aí ele foi lá para cima de São Luís, mas você deixou, disse, meu amigo, calma, que aí é só a parte que ele encarga nesse latifúndio, nosso querido Kardec passou, está lá na revista Espírita, ele colocando que foi enganado durante umas duas, três noites por um espírito que chegou se fantasiando do nosso grande filósofo do iluminismo, nosso querido Voltaire, então isso é, até certo ponto, normal, você tem aqueles médiuns que tem um Chico, um de Voltaire, mas eu creio também que passaram, você sabe da história de Voltaire, passou dez anos psicografando com o Joana, e no final desse dia, ela mandou, essa história, foi tão bem, isso é que me deu um alento, isso é que me deu um alento, mas, vamos lá, aí você só vai lançar agora, esse próximo livro, que é o terceiro, só no próximo ano, e é sobre os maias ou é sobre o pessoal do Maranhão? Não, esse terceiro é sobre os maias, coincidentemente, na época que eu estava escrevendo, a National Geographic e mais um grupo de pesquisadores aí descobriram mais duas grandes, vamos dizer assim, cidades escondidas com um método de escaneamento de laser e também embaixo d'água descobriram da civilização maia, foi uma descoberta muito importante para a arqueologia. Então, com certeza, esse livro que trata de algo, vamos dizer assim, dentro do misterioso, que até hoje, os maias, os aztecas e os incas aqui na América ainda tem essa interrogação de tudo, como é que uma cidade daquela, de uma hora para outra, foi abandonada, então, todas essas respostas, quem sabe, possa vir alguma luz aí nesse livro, você já tem o nome do livro? Chama O Império do Sol. O Império do Sol, né? Então, alguma coisa nesse livro. Nós queríamos também voltar ao primeiro livro. Você falou no Imperador Domiciliano, não é isso? Está no livro, o Domiciliano? Não, é o Diocleciano, que aí já é na segunda parte do livro. Certo, Diocleciano. O Imperador que estabeleceu a tetrarquia, né? Certo. Muitas, a pergunta agora de Foro Índima, muita gente tem uma visão muito, muito, assim, taxativa em relação ao Império Romano, das coisas que foram feitas, e lógico, como qualquer ser humano fez coisas, mas, é você, como disse, que gosta muito de Roma e tudo mais, eu acho que ele ajudou muito, o Império Romano como um todo, certo? Ele criou coisas fantásticas, mas fez algumas coisas extremamente equivocadas, mas, no seu ponto geral, eu já estou falando que você escreveu um livro, vivenciou isso aí, essa época, e principalmente viveu lá, o Império Romano só fez o que não devia fazer, ou tem algumas coisas que foram muito bem aproveitadas, e que até hoje a gente consegue utilizar de forma muito plena aquilo que foi feito lá durante aqueles quase 500 anos em que o Império realmente foi Império. Então, a gente não deve, de alguma forma, ter aquela condenação total, porque, se a gente for observar, hoje, todo o sistema jurídico que nós temos é baseado em cima do princípio romano do direito, né? O direito romano até tem essa cadeira na faculdade de direito, na verdade, estuda-se o direito romano, porque foi muito importante, né? Além disso, eles contribuíram com várias coisas, o sistema de saneamento, construção de arquedutos, estradas, né? Foi a época que se pavimentava estradas, né? A própria construção, a solidificação arquitetônica do Império Romano, e, vamos dizer assim, o estabelecimento do conceito patriarcal das famílias, a família, como hoje é os moldes dela, isso são heranças dos romanos, né? Então, tem muita coisa importantíssima, boa de Roma. É óbvio que eles foram sanguinários, né? Eles tiveram aí aquela sede de poder e isso é que levou à derrocada moral, né? Em vista disso, até hoje, segundo o Metelo, vive-se aí, até hoje, os resgates daquela época, né? E ele diz também que o espírito de um todo coletivo foi transferido para outra nação. É o que a gente vê hoje com os Estados Unidos. Até a águia, né? Nada é o acaso, né? Tudo está dentro de um contexto de lei de causa e efeito e a gente, como artífice do futuro, a gente tem que fazer esse trabalhinho de formiguinha com consciência, porque a gente acha que o nosso trabalhinho não modifica nada, mas ao contrário, modifica muito. E se cada um fizer esse trabalhinho de formiga, o todo coletivo vai dar muito certo. Eu estou lhe perguntando isso porque muitas das pessoas têm uma visão já assim, é Roma, sabe, impressionada, matou Jesus, aquelas coisas todas, né? E também com relação muitas vezes aos mosteiros, né? Tem esse seu romance, tem o romance de Rochester, abadia, e a gente parece que vê que o catolicismo de uma forma geral, ele só andou pelo lado equivocado. Lógico, foram mil, duzentos e poucos anos que teve um domínio muito forte, como você mesmo disse, de política, mas ele conseguiu manter, o catolicismo, ele conseguiu manter-se único, não houve divisão, tá entendendo? e de uma forma ou de outra, ele chegou, ele conseguiu trazer o evangelho de Jesus, mesmo muito capenga a nível de catolicismo, com todo respeito, e nós já vivenciamos diversas encarnações da igreja católica, mas ele conseguiu trazer o evangelho do Cristo até os dias atuais, pelo menos isso, entregou, né? Se não é uma entrega, vamos dizer assim, das melhores possíveis, mas trouxe isso. Nesse livro da abadia, você também consegue, junto com o Mertelo, verificar isso, essa possibilidade também dos grandes acertos que se debruçaram e matricularam o seu coração na igreja, na igreja católica, fizeram, querido? Então, tanto no Galienos como no Abadia, revela-se que, apesar da instituição, muitas vezes, ter uma orientação diferenciada, há indivíduos que lá executam de uma forma meio que independente, o contexto ao qual Jesus sempre pediu para que isso acontecesse. Então, revela que, mesmo a instituição, muitas vezes, indo para um lugar diferente, há muitas pessoas dentro da instituição que fazem exatamente o que a igreja teoricamente propicia. E isso é muito importante, porque a igreja tem um papel fundamental em todos os tempos, na vida das pessoas. A igreja ajuda de todas as formas, principalmente na parte da assistencialista, na parte das obras assistenciais, e alguns acabam se perdendo pelo poder, que evidentemente se criou em torno disso, mas outros acabam levando muitas informações e agem positivamente. E nós temos na história vários relatos, de vários irmãos que fizeram a sua parte e que foram, vamos dizer assim, destaques dentro do seio da igreja. Então, independente de qualquer coisa, a igreja suscita ali missionários da mais alta envergadura. E isso é todo o diferencial. Independente desse ou daquele credo, o mais importante é o que se faz em nome de Jesus. Tavares, meu querido, daqui a pouquinho eu tenho que entrar no ar. Muito bem, a gente já está terminando, falta só três minutos, e eu já ia pedir a você duas coisas, as suas considerações finais, e que a gente vai se encontrar mais uma ou duas vezes esse ano com um programa seu, e quando você for fazer o lançamento sobre o signo de sol, do sol? Sobre o império do sol. Sobre o império do sol, vamos fazer aqui também pela nossa web rádio, aqui para todo o Rio Grande do Sul, para todo o planeta, e quem quiser adquirir o livro, pois não? Combinadíssimo. Então, quem quiser adquirir os livros do nosso querido Mário, está aí o site, www.sementesdaboanova.org, você vai lá e compra, e desculpa só, quanto é um livro mais ou menos, em média, sim. O Galienos é R$30,00, e o Abadia R$35,00. R$35,00. Pronto. Se você comprar os dois, envia, desculpa, Tavares, envia para o Brasil, não é só para o Brasil. escolhe lá a forma de pagamento e a forma de envio. A gente envia para o Brasil. E é só falar que assistiu aqui o Web Rádio, Estação da Luz, você comprando os dois, paga só R$65,00, um é R$30,00, outro é R$35,00, né? A promoção do dia, só paga R$65,00, a gente não aceita R$70,00, não é isso? Ainda vai com autógrafo. Ainda vai com autógrafo. Olha, nem isso eu tinha feito na promoção. Meu amigo, muito obrigado, eu vou pedir ao meu irmão e amigo, Niverton, que faça aí, porque a filha dele está babando aqui, lá, lá, paiinho, paiinho, lá, paiinho, mas eu quero mandar aqui Mara Vanderlei, Miriam Nunes, Delso, Valderderde, Valderderde, Valderderdes, Brito Barbosa, Ilo, Rosa, Francisco Zelado Rio, meu amigo, amanhã é de fala, né? A Sueli Lemos, a Elaine Torres, Marília Silva, eu, que é expor nosso irmão Dess, toda essa turma que está aí, né? E a Lilian, que estão aí conosco, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, tenham gostado do nosso irmão Mário e compre o livro dele, aproveite, porque o trabalho que ele faz lá em Ubatuba deve ser hercúlico e precisa dessa ajuda. Meu amigo, Niverton, faça a prece que o homem tem um outro programa. Então, agradecer a Deus pela oportunidade de aprendizado que ele nos deu nessa noite, pedir que abençoe o trabalho do nosso irmão, pedir que abençoe também o do Sandro, que ele trabalha, e que Deus olhe pelo nosso planeta, que passa por uma conturbação nesse momento grande, possa abençoar o trabalho, tanto dos encarnados, como dos desencarnados, no dia a dia, para combater todos os problemas que estamos passando atualmente, e que ele possa, nosso Pai eterno, nos abençoar, para que possamos, cada dia a mais, vencermos as imperfeições que atrapalham o nosso desenvolvimento. E assim, Pai de infinita bondade, solicitando vossas bênçãos eternas, pedimos nesse momento permissão para concluir os trabalhos desta noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Meu amigo Mário, eu fico me devendo S, só pago na próxima encarnação, no próximo livro, no próximo livro, que o débito é grande, não vou conseguir pagar esse conhecimento, e essa alegria, e essa amizade que se firmou agora entre todos nós aqui, incluindo nosso irmão Nivert, e todo mundo aqui. Muito obrigado, e a gente vai se encontrar mais, uma ou duas vezes nesse ano, para a gente conversar mais coisas. Veja um tema aí que você quer trabalhar, e a gente vai fazer uma hora com você tranquilamente, sem problema. Eu que agradeço o carinho aí da acolhida, a gente sente a energia positiva, o carinho de vocês, e eu só tenho que agradecer pelo espaço que você nos deu, e que com certeza repetirão. E vou mandar um livro para você, meu querido, manda aí depois o teu endereço aí, no zap, que eu vou mandar um graciosamente para você aí, e aí você já passa aí para o teu amigo, e faz a propaganda para você aí, com certeza. E vindo a Natal, meu amigo, nos procure aqui, que a gente vai levar você para conhecer essa terra quente e maravilhosa aqui, e levar você para trabalhar em muitas casas espíritas. O cara que vem para cá pensando que vai descansar, vai não, porque aqui vai trabalhar. É isso aí. Obrigado, tá, gente? Muito obrigado. Felicidade. Um prazer. Deus abençoe. Até mais. Estamos encerrando agora o nosso Estação da Luz, muito obrigado, meu amigo, até amanhã, se Deus quiser, oito horas da manhã. Até amanhã.